Ela propõe o debate a respeito do que ele cito em favor de uma constituinte específica. Mas lá, vai antes, ou o debate. Esse debate desta casa recusa a ideia de constituinte exclusiva ou específica sobre a política. Porque entende que isso é o primeiro retardo a linha do que a esta casa tem o devido fazer. As compostas de todas, ou da presidência, ou da presidência que a gente queira apresentar, serão bem recebidas desta casa, para o que ele se davar, para que o senhor se mexe, uma reforma política pode ser, sim como deve ser, aprovada.